Ei Fael, detona, sai da frente que é pedrada A ria tá formada, não tem hora pra acabar Toda safada na casa, até o dia clarear Chama a loura, a morena, na pica pra ela sentar Chama a loura, a morena, tem pica pra ela sentar Bavar, pra bafurar, fumo pra nós fumar Me dê pra nós trançar Bavar, pra bafurar, fumo pra nós fumar Pra nós trançar, e a noite tudo cozar Então senta, 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 senta Senta, senta aqui, então senta Senta, 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 foi bem gostoso Então senta, 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 senta Senta, 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 foi senta, oi senta Vai pro vózinho, bate-se, mec, mec Bantua e as bichas, chamo ela, vem Sempre vai se crescer Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jantada, já tá na safada Só lê que nem pega o moleque, vai Toma a jantada, já tá na safada Toma a jantada, já tá na boca Toma a jantada, já tá na safada Só lê que nem pega o moleque, vai E aí DJ Paulinho, tá aqui pro terça e assiste baile Solta o beat, caralho E vai, é o Detona, sai da frente que é pedrada A ria tá formada, não tem hora pra acabar Toda safada é casa, até o dia clarear Chama a loura morena, na pica pra lá sentar Chama a loura morena, tem pica pra lá sentar Baka pra bafurar, fumo pra nóis fumar Me dê pra nóis trançar, e a noite toda gozada Bawa pra bafurar, fumo pra nóis fumar Pra nóis trançar, e a noite toda gozada Senta, 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 senta Então senta, 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 senta Vai bem gostoso, então senta, 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 senta aqui, então senta, 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 vai pro rogizinho, tem base, mec, mec, plantou aí as minhas, eu chamo ela, vem, sempre vai se crescer. Toma jantada, jantada safada, toma jantada, jantada na boca, toma jantada, jantada na safada, só lê que ele pega, moleque, vai. Toma jantada, jantada safada, toma jantada, jantada na boca, toma jantada, jantada na safada, só lê que ele pega, moleque, vai. DJ Paulinho, e aí DJ Paulinho, vai que ponteiro se assiste baile, solta o beat caralho, solta o beat caralho. E aí Fael, detona, sai da frente que é pedrada.